Olá, gostaria de mostrar para vocês um boldo especial, a Vernônia Condensata. A gente tem um boldo que é um dos boldos que a gente tem no Brasil, um dos melhores boldos. Esse é bastante amargo, é o único inconveniente, mas é uma planta analgésica, ela ajuda a tirar dores, é uma planta bastante digestiva, ela é uma planta bastante hepática, então observem a altura dela, ela chega até uns 7, 8 metros de altura, aqui a gente tem uns 4 metros de altura, observem a folha, a folha é grande, ela é uma folha glaba, não tem tricomas, não tem pelinhos e serilhada na borda. Observem que ela é bastante ramificada, a base dela, em especial essa árvore, esse boldo ele não gosta de frio, ela pegou, aqui a gente vê partes do caule aqui, ele foi seco por conta da geada e ele ramificou bastante. Então essa é a Vernônia Condensata.